Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E mata eles sem problema nenhum 250 baixas com 5 acessórios É literalmente essas bolinhas amarelas Que vocês não estão vendo Mas é um acessório, antes de você equipar a arma Você pode vir e equipar aqui silenciador Pente de munição, lente Coloca 5 desses, não tem segredo nenhum 10 kills em 5 segundos É exatamente a mesma coisa Dá 10 kills Sem soltar o gatilho Você vai fazer a bolinha No contrato de ovo Você vai fazer a bolinha no contrato de ovo e matar 10 Sem problema nenhum, é muito fácil você também Baixas críticas É o famoso headshot Muita gente tem dúvida, mas baixa crítica nos zombies É o headshot Não tem segredo nenhum, é só dar headshot Cão infernal Aqui já tem outro pulo do gato Você vai vir na zona 1 mesmo Você vai procurar esse contrato aqui Sobrevivência, que é o contrato que é o ícone de satélite Nesse contrato você vai Entrar na zona Você vai pegar esse contrato Ele vai te dropar uma zona que você tem que defender Você vai ativar o contrato Você tem que ir lá e ativar Apertar o quadrado e segurar Ativar uma Um negocinho redondo lá Quando você ativar vai começar a vir zumbi Você vai ficar protegendo a área Até ela subir em 85, 90% Depois disso vai ser inúmeros Bichos vindo atrás de você Muitos mesmo Então fica ligado Mas vem muito cachorro Muito cachorro mesmo Você vai fazer esse desafio em 5 minutos É muito rápido Tá? Então você vai fazer esse desafio muito rápido aqui São 5 minutos Vindo cachorro adoidado E agora já começou a vir zumbi É... Então manos É bem de boa também fazer essa do cão infernal Na zona 1 Muito tranquilo Tá? Sem problema nenhum Você vai fazer aqui o contrato de sobrevivência Na zona 1 Com o cão infernal É bem de boa E já tá começando a vir muito Depois de mim O jogo não quer que eu fique parado aqui 50 baixas de mercenário Rapaziada O jeito mais fácil de arrumar mercenário Não é indo no forte, tá rapaziada? Não é indo no forte Você vai procurar na zona 1 mesmo Você vai procurar essa indicação Ó, esse aqui é o forte mercenário Mas eu acho Os mercenários estão bem bons, tá ligado? Eu acho que você pode acabar se lascando Se você fizer isso, tá ligado? Mas se você quiser tentar Pode ir no forte mercenário A única questão é que Pra entrar no forte e ativar os bots Você vai precisar Comprar a chave na loja, tá? Você vai precisar comprar a chave na loja Que eu já acho um pouco mais difícil Ou achar na tenda de mercenário Que aqui, ó Campo de mercenários Esse é o mais fácil Vai dropar uns 15 mercenários por tenda Você pode fazer a tenda Pegar o cartão e ir pro forte Mas eu acho que com duas tendas Você já finaliza o desafio Não tem problema nenhum Tá bom? Beleza, sem problema Cuidado porque Os bots são bem fortes, tá mano? Eles acabam com sua vida bem rápido Se você subestimar ele Você morre 250 baixas na raridade alta A raridade alta É aquelas ferramentas, tá? A ferramenta azul pra cima Então deixa esses desafios Pra quando você já tiver Uma ferramenta dessa Ou se você... Ah, uma dica muito importante Faz o ato 1 Antes de começar a fazer as camuflagens, tá? Faz o ato 1 Porque ele vai liberar O segundo espaço Pra você escolher arma Então você já consegue fazer Duas armas por extração O que economiza um tempo Fenomenal na sua jornada Tá bom? Então, na raridade alta Onde você vai arrumar isso, Zavitão? Se você quiser tentar na zona 2 É mais fácil Mas você pode tentar na zona 1 também Lugares bons pra conseguir isso São fortes de infectado E ninhos de ether, tá? Esses dois lugares São muito bons Na zona 2 vai ser mais fácil De você encontrar os azuis Ou também finalizando o contrato Faz o contrato de caçada Na zona 2 Que é bem rápido Ou faz esse contrato de rapidinho Esse contrato rapidinho aqui, ó Não tem nenhum aqui Faz esse contrato aqui Que é muito fácil também de fazer Então vai fazendo contratos Ou indo nesses ninhos Que você acha muito fácil Eles também, tá bom? E já emendo aqui 250 kills na zona média ou alta Comba uma arma que tenha a... Comba assim, ó Eu quero fazer 250 kills Na raridade média E a próxima arma que eu pegar Vai ser uma arma Que eu vou precisar da ferramenta Já comba Já vai procurando Nos ninhos de ether Na zona 2 Fazendo esse desafio Então você tem que ficar ligeiro Pra... O tipo de desafio Que você tem que fazer Então você tem que ir Intercalando as armas, tá? Isso daí é uma jogada Que você tem que fazer Pra pegar mais rápido Por exemplo A próxima arma que eu vou fazer Eu quero pegar 250 kills Na raridade alta Então eu vou pegar uma arma agora Que eu preciso matar 250 Na zona média Já vou ter um P.E.K.K.A. Punch Entro com o P.E.K.K.A. Punch Tá? Com o P.E.K.K.A. Punch É aquele cristal Entro com o cristal de P.E.K.K.A. Punch E já vou na zona 2 Caçar o ninho de ether Caçar o forte infectado E fazer missão de caça E fazer missão De entrega de... Do carrinho aqui Entregador de carregamento Dá pra você na próxima Já sair E já ir direto Com a sua ferramenta alta, tá? Então você tem que fazer Esse jogo aí De pegar a sequência Do que você pode fazer Ah, essa missão Eu vou fazer pra essa arma Mas eu ganho itens Pra próxima missão Então fica esperto com isso aí Ah, o que mais? 10 baixas consecutivas Sem levar hit O jeito mais fácil de fazer É também nos ovinhos, tá? Você faz nos ovinhos Não faz no satélite Porque vem muito zumbi Muito cachorro Nos ovinhos é fácil Porque só vem zumbi lentão Então é de boa Você vai fazer a rodinha Vai matar E safe do safe Não tem mais problema nenhum Matar 20 bonecos Então é Esse daí também é bom Você já ir fazendo assim Com esses zumbis Que você encontra Pro meio do caminho Porque dificilmente Você vai acabar tomando Um hit desses zumbis Tá? 5 baixas de mímicos Rapaziada 5 baixas de mímicos O jeito mais fácil De você achar mímico É você buscar Nas caçadas, tá? As caçadas da zona 1 Ela dá ou mutilador Ou mímico Então é 100% de certeza Que você vai achar Ou mutilador Ou mímico Então você tem 50% De chance aí De achar o mímico Se você não achar É só abrir o minimapa aqui Tá vendo no canto superior direito Aqui em cima Não há contrato no momento Quando tiver um contrato Vai estar escrito ali Pra você cancelar ele É só apertar e segurar triângulo No mouse eu não sei qual que é Mas É só apertar e segurar triângulo Que você vai cancelar O seu contrato Se achar o mutilador, né? Se achou o mutilador Cancela o contrato E já vai atrás de outro contrato Pra pegar o mímico É o jeito mais fácil De você conseguir Caso você tenha peca punch Você pode procurar Nos ninhos de infect... Nos fortes infectados E geralmente Os fortes infectados Da zona 2 Tem dois mímicos Em cima deles Mas aí só recomendo Se você tiver com peca punch E pelo menos Uma ferramenta verde Na sua arma É... 10 baixas de mutilador O jeito mais fácil De você arrumar o mutilador Pode ser na caçada também Se não tiver o outro contrato Que eu vou mostrar Mas a caçada dá mais mímico Então é mais chato Se você achar o mutilador Mas você vai procurar Esse contrato na zona Aqui não tem nenhum, inclusive O contrato ele dropa Tem um que dropa aqui Tá? Tem outro que dropa aqui Aqui mais ou menos Tem outro que dropa aqui Tem dois que dropam Aqui nessa região Tem um que dropa aqui Tem um que dropa aqui Ó, esse que dropa Exatamente nesse lugar Mais um que dropa aqui E um que dropa aqui em cima, tá? Então tem todo o mapa Mas é difícil de você achar eles Eu tava falando aqui Eu tava mostrando os lugares Eu já decorei Porque esse é o desafio mais chato Então você vai pegar os mutiladores Com esse contrato, tá? Todo o contrato dropa No mínimo Dois mutiladores É muito raro vir dois mutiladores, tá? Geralmente Vem de três a cinco mutiladores Eu já achei até oito mutiladores No mesmo contrato É um contrato rápido Demora uns oito minutinhos Acho pra terminar o contrato todo Então não tem muito segredo É o jeito mais fácil De você arrumar mutiladores, tá bom? Dez baixas após usar a melhoria de campo A melhoria de campo Que eu recomendo você usar É essa vermelhinha que eu tô usando Porque ela atrai o zumbi Tá? E você recupera toda a sua Inclusive é a que eu recomendo Pra você usar o tempo todo Porque é a única melhoria Que ativa instantaneamente Todas as melhorias Demoram pra caramba pra você ativar Essa daqui é a única Que ativa instantaneamente Você vai ativar essa melhoria Você vai ganhar três placas E se você Enquanto você dá dano nos inimigos Você não toma dano Então É a melhoria mais fácil Que tem pra você ficar vivo Pra você sair de uma situação desesperadora Porque ela recupera toda a sua placa Ela te deixa invulnerável Se você continuar atirando É... E ela atrai os zumbis pra você Então Pra você fazer esse desafio De baixas com melhoria de campo É a melhor Tiro livre Não tem segredo Só atirar Não tem muito segredo Baixas com quatro vantagens O que seriam quatro vantagens Seriam os perks As latas que você toma aqui Os refrizinhos que você toma aqui É só ativar quatro na arma Que não tem segredo nenhum Na arma não No seu personagem Baixas com postura tática Muita gente não sabe Mas a postura tática É isso aqui Tá rapazela Postura tática É só você mirar E apertar a setinha pra baixo Que você já entra na postura tática Tá bom? Zona média Foi o que eu falei Aquela hora lá É eu já tinha falado dela Enfim Eu já repeti o bagulho aqui Sem querer Na minha colinha Zona média ou alta Só ir lá pra zona laranja Dano de fogo Tóxico elétrico De raio Você vai pegar O tóxico obviamente A caveira O elétrico obviamente O raio O de gélido É obviamente o de gelo O que é o Simbolozinho do gelo O... Então O de degeneração É... É o... Vocês vão ver É o de impacto lá Tem o de impacto Então cara É só vocês se associarem O nome deles em português Ele não é muito claro De você entender o que você tem que fazer Mas a imagem é muito clara Tá ligado? O raio é o raio O elétrico é o elétrico É bem fácil Vocês vão entender rapidinho Então quando for baixas Com o mod de munição Você pega o mod de munição Respectivo da arma Ativa ele logo no começo da partida E boa, tá? Formas de conseguir esse mod Ninho's T-Ether É o jeito mais fácil De você arrumar Mod de munição É com o Ninho's T-Ether Tá rapaziada? É o jeito absurdamente mais fácil De você arrumar Mod de munição É com o Ninho's T-Ether Que é esse aqui Que eu vou mostrar pra vocês Já mostrei, né? Mas vou mostrar de novo Esse Ninho's T-Ether aqui Na zona 2 Dropa bastante também Na zona 1 Dropa muito também Então não precisa fazer Na zona 2 Pode ser na zona 1 Sem problema Ninho Bom Sem kills afetados Pelo seu tático Aqui afetados pelo seu tático Você vai ir no contrato De ovinho de novo Fazer o mesmo esquema De deixar os zumbizinhos Tontos E você vai fazer o que? Você vai jogar a decoy A decoy é a melhor Pra fazer isso aí Aqui ó O zumbi está me atacando Aqui joguei uma decoy Ela ativou E os zumbis vão atrás da decoy Tá? Então enquanto todos Estiverem atrás da decoy Você vai matar eles tranquilamente É muito fácil Porque ela dura bastante tempo É... Muitos zumbis em volta Podem ir atrás dela É muito mais fácil Você fazer com uma stun Por exemplo Tá? E agora o desafio mais chato Que eu acredito Que seja baixas de discípulos É... Esse é muito chato, mano Esse é insuportavelmente chato De fazer Mas, cara Aqui você vai ter que fazer Na zona 2 Tá, rapaziada? Você vai ter que fazer A baixa de discípulos Na zona 2 Duas maneiras de você conseguir Baixa de discípulos Três, na verdade Se você nascer aqui em cima, rapaziada Se você nascer aqui em cima Essa tenda aqui Entrou na tenda No canto Esse cantinho aqui da tenda, tá? Vai ter uma TVzinha Você interage com essa TVzinha E vai dropar um discípulo Então se você nascer lá em cima Ou estiver passando lá por cima Já faça essa tenda Porque ela vai te dropar Um discípulo de graça E é nível 1 Então é muito fácil de matar Se você não achar O que a maioria das vezes Você não vai cair lá É... Porque são dois contratos De discípulos Dois ou três, acho São três contratos Que tem discípulos É... É o da Renete Uma Light Machine E uma... Um conselho de atirador Então são só esses três Tu vai vir na zona 2, tá, rapaziada? Tu vai vir na zona 2 E tu vai pegar o contrato De sobrevivência Nesse contrato de sobrevivência Você vai ter que estar Com a arma bem upada, tá, rapaziada? Recomendo pelo menos Um PK Punch 2 E uma melhoria... Uma ferramenta azul Tá? Pra você dar conta De tudo que vai acontecer lá Ver se tá tendo O bug de... De Monkey Bomb No caso que eu tô gravando Esse vídeo Ainda tem o bug de Monkey Bomb Tá? O bug... Eu não usei Mas eu descobri depois Que dá pra funcionar Você vai numa loja Da zona 2 Vai comprar um macaquinho E vai comprar uma torreta Você vai subir em cima do macaquinho Em cima da torreta Com o macaquinho Você vai dropar ela Perto de uma zona Aqui assim Perto de uma... Um negócio Que você conseguiu subir Vai subir Vai subir em cima da torreta Você em cima da torreta Vai olhar pra ela Vai jogar o macaquinho Dentro do círculo Que você vai tá olhando pra baixo Vai ter um círculo Você joga ali dentro do círculo Depois de jogar dentro do círculo Você vai contar até 8 No segundo 8 Que você jogou o macaquinho Que ele saiu da sua mão Você recolhe a torreta Você vai descer E vai esperar Vai recolher a torreta Apertar quadrado nela Aí o macaquinho vai bugar E vai ficar pra sempre lá Então todos os zumbis Vão aí pra cima do macaquinho E você vai ficar livre Pra matar os boss Tá? Porque esse contrato de sobrevivência É a mesma coisa Do que eu falei pra vocês Na zona 1 Você vai entrar Você vai ativar ele Na zona 1 Você vai pegar Vai ir no lugar 80, 90% Chegando em 80, 90% Vai spawnar muito discípulo Pra você Tá bom? Mas esse daqui é um pouco difícil O que você pode fazer também Rapaziada Caso você Esse daqui tipo É difícil Porque se não tiver o bug Na monkey bomb É muito difícil fazer Eu tentei As duas vezes que eu tentei fazer Eu morri Eu não sabia do bug Na monkey bomb Mas as duas vezes que eu tentei fazer Eu morri Então é muito complicado Fazer esse desafio Porque os dogs Eles batem muito rápido E muito forte Então você tem que ficar Ligeiro demais Com essa questão Porque na zona 2 Os dogs Eles matam muito forte E esse contrato Ele dropa muito dó Caso você queira um contrato Que é um pouco mais de boa Mas ainda assim É difícil de fazer Recomendo fazer em duas pessoas Esse contrato Se você for fazer o discípulo Tanto esse da sobrevivência Quanto o outro Que eu vou mostrar pra vocês Que é o da escolta O mesmo tanque de guerra Que não tem nenhum aqui Agora Na zona 2 É o contrato de escolta Aquele que eu mostrei pra vocês Aqui que é o tanque de guerra Não tem nenhum spawn De tanque de guerra Você vai pegar ele Na zona 2 E na zona 2 Ele vai dropar Bastante discípulo O problema Descontrato É que você tem que estar Em mais de uma pessoa Também Por que? Porque velho É muito forte Os discípulos Com esse contrato E com o outro também Porque ele spawna Muito zumbi E tipo Ele buffa o zumbi Então o zumbi vai ficar mais forte Você não vai conseguir matar o zumbi É muito difícil O zumbi vai ficar mais forte O discípulo suga a vida Do zumbi Então é uma desgraça Fazer isso sozinho É muito difícil mesmo A não ser que você tenha P.K.P.I. 2 E uma ferramenta roxa Eu fiz sozinho Com o P.K.P.I. 2 E a ferramenta roxa E eu fiz em dois contratos Mas Nas outras duas armas Eu fiz na Renet Nas outras duas armas Me deu um trabalho Desgraçado Porque eu fiz sozinho É E eu morri muito Foi a vez que eu mais Fiquei mendigando Save no chat Porque eu morri várias E várias E várias vezes E demorei umas 4 horas Pra fazer esse contrato Nas outras duas armas Na Renet Que eu fiz com o item roxo E a arma no P.K.P.I. 2 Foi muito rápido Foi em 20 minutos eu fiz Mas É difícil isso aí mesmo O ouro É Sem baixas e extraia Então não tem segredo nenhum É só matar 100 E extrair Enquanto você faz os outros desafios Dá pra fazer duas armas Tranquilo Por drop Por extração Então você faz as duas armas E extrai Sem problema nenhum É só matar 100 Não tem segredo nenhum Nenhum 300 baixas Enquanto tá com o soco em lata O que eu recomendo Você entra já com o soco em lata Dá um cristal de soco em lata Geralmente se você finalizar o ato Você vai ter O etherzinho De criar o soco em lata Você vai fazendo um contrato Você vai ganhando Soco em lata também Você vai achando por aí Então Economize seu soco em lata Pra você fazer isso Tá rapaziada Economize o soco em lata Pra você fazer isso É Você vai entrar com o soco em lata Ativa o primeiro Na primeira arma Faz a primeira arma Terminou a primeira arma Você geralmente vai ter Uns 4.500 Se você for direto No contrato de ovinho Esse daí eu recomendo Muito sair no contrato de ovinho E ficar farmando lá Porque é infinito Ou sobrevivência Você vai ter uns 4.500 Tá? Dinheirinhos Mata mais um pouquinho De zumbi E faz o pack a punch Na outra arma Faz o pack a punch Com dinheiro Não usa os dois cristais Que vai faltar pra você E por fim 10 baixas com zumbis especiais Esse é o mais chato Insuportável de fazer Porque você tem que estar matando Com uma batata E é chato Demora pra vir Os zumbis especiais O jeito mais fácil Que eu arrumei de fazer É com o contrato Caso você queira fazer Em mais de uma pessoa A pessoa queira farmar kill Faz um contrato de sobrevivência Na zona 2 Caso não Faz um contrato de tanque Da zona 1 Tá? O contrato de tanque Da zona 1 Vai te dropar De 2 a 8 discípulos Em toda partida O normal é 3 a 5 Mas pode te dropar De 2 a 8 Todo o contrato E é o jeito mais fácil Que eu fiz Que eu arrumei Na zona 1 Tá? Zona 1 Zona 2 Ele vai te dropar Mutilador Eu falei discípulo Mas é mutilador Ele vai te dropar De 2 a 5 De 3 a 5 Mutiladores Toda vez Tá ligado? Às vezes Raramente vai ser 2 Raramente vai ser 8 Raramente vai ser 6 7 Mas pode acontecer Então É... Demora É o contrato que mais demora É o bagulho mais chato Mas enfim É isso Não se esquece Não se inscreve Deixa aquele joinha Na jogação Espero que vocês tenham curtido É... É a formafagem mais bonita do jogo E é nóis Vai atrás dela Que vale muito a pena Tamo junto Valeu Fui Fui